Olá, tudo bem? Espero que diante dessa situação e desse quadro de pandemia você esteja bem, sua família esteja bem, todos vacinados, se Deus quiser isso logo vai passar. Eu sou a professora Elisane Vieira e hoje nós estamos aqui para falar sobre o barroco em Portugal. É sim, nós vamos falar um pouquinho de literatura, porque é muito interessante estudar literatura. Mas para que eu estudo isso, professora? Quando você estuda literatura, você não estuda apenas a literatura, você estuda arte, você estuda história, você estuda o costume de uma época, de um povo. E é bem interessante que nós saibamos todos esses aspectos filosóficos, artísticos e literários que pertenceram a determinada época, no costume de um determinado povo. Vamos lá? O barroco, ele vem depois do classicismo e antes do arcadismo, dentro das escolas literárias tradicionais. Por que esse nome barroco? Esse nome é um pouco controvertido, mas alguns teóricos o têm como uma pérola, que designa uma pérola má formada, de um aspecto não simétrico e serviu para definir esse período essa escola literária. Por quê? Por conta dos exageros, da falta de simetria, muitos até denominavam como feísmo pelo exagero de detalhes. Vamos lá. O barroco iniciou em 1580, em Portugal, no ano da morte de Luís de Camões. Antes disso, ele surgiu na Itália, no século XVI. Depois, vigorou em Portugal até a fundação da Arcádia Lusitânia, quando nós temos o início de um novo estilo chamado arcadismo, em 1756. O barroco era também chamado de seixentismo, pelo fato de ter nascido ou existido em 1600. Seu maior representante era chamado padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira circulou entre Portugal e Brasil e produziu, tanto lá quanto aqui, suas obras literárias. O estilo barroco floresceu nas artes, como na arquitetura, pintura, escultura, literatura e música. A partir do século XVII. Contexto histórico. O contexto histórico, o panorama histórico, é muito interessante para que a gente entenda como essa arte se deu, por que o seu projeto era daquela forma, de que maneira ela foi pensada. Então, nós podemos ver que o barroco se inicia em um período, em Portugal, quando o Brasil estava sendo colonizado. O contexto histórico do barroco vai refletir as suas produções. Por quê? Porque eles viviam em meio a conflitos. Portugal estava em grandes conflitos. Conflito com a Holanda por disputa do território. Conflito com a Espanha, que estava sob o domínio da Espanha e durou 60 anos. Como isso tudo iniciou? Com a morte de Dom Sebastião, rei de Portugal. Ele morreu muito cedo. O seu sucessor, Dom Henrique I, faleceu também muito cedo. E aí o parente mais próximo era Dom Felipe II, da Espanha, que acabou assumindo a coroa. E ficou no domínio durante 60 anos. Então, havia resistência, havia conflitos, tinha também a Guerra da Restauração. E tudo isso, todos esses conflitos, são traduzidos na literatura barroca. As oposições, os contrários, as antíteses, os paradoxos, tudo isso fica muito marcado nesse estilo barroco. Portugal acaba se enfraquecendo diante de tantos conflitos, de tantas lutas. E há um desgaste, grandes desgastes e graves crises econômicas, políticas e sociais no país. Na Europa, a Europa enfrentava uma crise de pensamento, por quê? Estava entre o pensamento renascentista e o medievalismo religioso. Diante do renascentismo, descobertas científicas, a questão do mercado mercantilista, que estava crescente. Mas, ao mesmo tempo, havia um pessimismo religioso, por conta do movimento da reforma e da contrarreforma. Então, havia um conflito muito grande também na Europa, religioso. Fatores políticos fizeram com que os artistas portugueses resistissem a aderir ao estilo literário barroco. Mas, por fim, acabaram cedendo a isso. Todos esses acontecimentos influenciaram no pensamento e na produção literária. Quais são, então, as características do barroco em Portugal? As características mais representativas do barroco português são A riqueza de detalhes, exagero na minúcia dos detalhes, jogo de oposições, onde aproxima os contrastes, os elementos opostos, as dualidades. Há uma briga muito grande entre o antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas, e o teocentrismo, Deus no centro. Então, havia essa dualidade, esse conflito, essa oposição, que são traduzidos na literatura. O antropocentrismo se pautava mais no carnal, no pecado, no efêmero, na vida e na razão. E o teocentrismo, no espiritual, no perdão, no eterno, na morte e na fé. Então, havia sempre essa oposição. Carnal, espiritual, pecado, perdão, efêmero, eterno, vida, morte, razão e fé. Daí surge um termo bem conhecido de todos vocês, que é o chamado carpe dim, que significa viver o dia, aproveitar o dia, porque não se sabe o que pode acontecer amanhã. Afinal, a vida é muito efêmera. E nós temos também duas concepções para a produção literária desse período, que são chamadas de cultismo e conceptismo. O cultismo, ou gongorismo, é determinado pelo jogo de palavras. O primeiro influenciado pelo poeta espanhol Góngora, e é marcado pela linguagem rebuscada, ornamental, culta, valorizando a forma do texto. O conceptismo, inspirado no poeta Quevedo, também espanhol, caracteriza-se pelo racionalismo, ao uso da razão, do pensamento lógico. Este estilo tem como principal objetivo convencer o leitor do tema que está tratando. Vamos colocar aqui algumas diferenças entre o cultismo e o conceptismo, para que fique marcado na sua memória essas diferenças. Cultismo, predomínio na poesia. Conceptismo, predominava na prosa. Cultismo, mais relacionado à forma. O conceptismo, está mais relacionado ao conteúdo. Cultismo, tinha uma atitude mais sensorial, de apelo aos sentidos e às imagens. No conceptismo, a atitude era mais intelectual, apelo ao raciocínio e aos conceitos. No cultismo, o jogo de palavras em textos descritivos. Já no conceptismo, era um jogo de ideias, entre textos argumentativos, com o intuito de convencer o leitor. O cultismo, havia muito rebuscamento formal. No conceptismo, retórica aprimorada. No cultismo, o uso do exagero, de figuras de linguagem, como antítese, paradoxos, hipérboles e hipérbatos. Já no conceptismo, jogo de paradoxos e sutilezas lógicas. Alguns autores e obras do barroco português. O mais representante, o mais representativo, era o padre Antônio Vieira. Com os seus sermões, ele fez grande sucesso no meio literário. E os sermões dele falavam de religião, falavam de política, e falavam de críticas à sociedade portuguesa e brasileira também. Nós temos também aí o padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel Melo, Francisco Rodrigues Lobo, Soror Mariana Alcofarado e Antônio José da Silva. Estes são os principais poetas portugueses do barroco. Vamos falar um pouquinho do padre Antônio Vieira, que é o maior representante desse período. Grande orador, filósofo, escritor e um dos missionários enviados para a catequização dos indígenas na conquista do Brasil no século XVII. Ao lado do padre Manuel da Nóbrega, foi um defensor dos indígenas e judeus, se posicionando contra a escravização e a inquisição. No Brasil, em 1653, luta contra os interesses escravagistas dos colonos. Em 1661, retorna à Lisboa, é perseguido pela Santa Inquisição. Esteve na prisão durante muito tempo. Em Coimbra, Vieira foi acusado de heresia, mas foi anistiado pela igreja em 1668. Vamos fazer a atividade? Para ver o que você aprendeu? Nós sabemos que aqui é apenas uma introdução, mas o seu professor irá aprofundar esse conteúdo. Vamos lá? Nós temos aqui um trecho do Sermão da Sexta Gésima do padre Antônio Vieira, o mais famoso, o mais conhecido, que diz Por isto são maus ouvintes os de entendimento agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque um entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes, dana mais. Porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus, nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. Esse é apenas um trechinho para que você tenha gosto de ler depois todo o sermão. Vamos lá? Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o Sermão da Sexta Gésima trata da... Letra A. Problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis? Necessidade do engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses? B. C. Perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava a índios e negros? D. Exortação que o pregador fazia em favor de seu projeto de criar campanhas das índias ocidentais? Ou é, condenação aos governantes locais que desobedeciam os princípios do mercantilismo seixentista? Se você respondeu letra A, é a resposta certa. Por quê? Porque ele estava aqui justamente criticando alguns religiosos da forma de pregar o evangelho. Ele achava que alguns não sabiam pregar. E aí ele coloca a situação da agudeza em relação aos ouvintes, mas na verdade ele está criticando. E a gente percebe quando ele fala a palavra de Deus que o texto é de cunho religioso. Muito obrigada a todos vocês, espero que eu tenha contribuído com o aprendizado sobre o barroco em Portugal. E acessem a plataforma Eduque para fazer algumas atividades que estarão lá, ok? Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus